Oi lindonas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas na 25 de março Espero muito que vocês gostem do vídeo Mas antes não esquece amiga, dá aquele like bem carinhoso Se inscreve aí no canal também pra acompanhar todos os vídeos que vão vir por aí E é isso amiga, agora chega de enrolar e bora começar o vídeo Então gente, eu vou mostrar as coisas que eu comprei na Vip Makeup Eu vou começar aqui mostrando pra vocês esse Perfect Glow aqui Que ele é uma bruma fixadora Ela fixa, hidrata, tonifica e ilumina Vou pegar direitinho gente, a caixinha é muito bonitinha Vou mostrar aqui Tem uns brilhinhos assim, bem sutis Aqui, aí você chacoalha E se lambuza amiga E eu paguei, deixa eu ver Paguei R$12,90 E... deixa eu tentar ir por partes Comprei esse isotônico aqui, facial da Mahab Eu paguei R$13,20 Dizem que ele é bom Ele é pra pele mista e oleosa Tem água de coco, açúcares de beterraba, proteínas de cereais Hummm... E vou agora mostrar pra vocês as esponjinhas Comprei essa da Bela E falam que ela é bem fofinha Deixa eu ver É fofinha E comprei outra da Sabrina Sato E deixa eu falar o preço, né? Mostrando a palavra Essa da Bela foi R$2,80 E essa da Sabrina Sato foi R$3,50 Agora eu vou mostrar pra vocês Essa base aqui da Top Beauty Eu paguei R$11,60 É uma base líquida Perfect Face Não fala se é de alta cobertura Nem nada A cor dela é a marrom claro Será que vai funcionar? E vamos testar aí Depois eu venho falar pra vocês Se é boa, se não é Se presta, se não presta Comprei essa colinha aqui da Macrylan Que a minha já tá no final, amiga E ela foi R$6,20 É um precinho bem bacana A luz tá estourando? Não sei, amiga Comprei essa cola aqui pra glitter da Miss Lari Eu paguei R$5,60 Comprei este pó aqui da marca Pulse Eu nunca testei nada da marca Não sei se é bom, amiga Eu paguei R$3,50 Vou testar pra fazer a iluminação Acho que vai funcionar, eu acho O próximo é esse rímel aqui da Ruby Rose Eu comprei o verdinho Que eu já vi várias meninas usando O aplicador dele é maravilhoso Pra você passar nos cílios inferiores Então eu tô louquinha pra testar Eu paguei R$8,80 Eu paguei R$8,80 E o precinho tá super bacana Então vale a pena Comprei esse pó aqui da Ruby Rose Amarelinho também R$4,70 eu paguei Comprei também esse delineador aqui da SP Colors É um delineador líquido E eu paguei R$6,30 E vamos ver se presta, amiga É agora Vamos pra parte do lip tint Gente, que eu dei uma louca assim do lip tint Comprei três aqui opções pra mim Comprei esse da DeliDeli Que ele é dois em um, gente Então tem uma parte assim que parece meio cereja E a outra meio morango E eu paguei R$8,50 A DeliDeli é uma nova marca aí de maquiagem Chegou com tudo Os produtos são muito bons, gente De alta qualidade mesmo Eu já testei alguns produtos Eu fui convidada pra ir no showroom deles, né E aí eu conheci os produtos da marca Testei, são muito bons mesmo E como eu não... não... ganhei, né Como eu não ganhei esse lip tint Então eu comprei pra testar Ganhei um glitter, ganhei um delineador Mas infelizmente não ganhei esse Então tive que comprar Porque eu gostei bastante da qualidade Dura bastante esse lip tint Então vale super a pena você comprar, amiga Que o precinho também tá bem bacana Comprei esse da Miss Lari Esse lip tint aqui Paguei nele R$9,70 Tem cor aqui, amiga? Na cor Cherie Cor Cherie E comprei esse outro aqui Da marca DNA E ele é na cor... Na cor... Na cor Love Red E eu paguei R$8,50 Agora vamos, amigas Pras paletinhas A primeira que eu vou mostrar pra vocês Nossa! Cala essa boca! Os cachorros! Os cachorros tão dando cria aqui no meu vídeo Amiga! Não liga pra ele Daqui a pouco eu volto É a primeira É essa daqui Da Miss Lari É um quinteto aí de sombras E vem esses tons mais vermelhados Laranja Meio salmão Esse branco E esse marrom E agora eu vou ver a pigmentação Amiga, só trisquei Olha isso Ai, chocada! Chocada estou Com essa pigmentação Gente! Que maravilhosa! E eu paguei nela R$7,00 Nossa! Maravilhosa mesmo, gente! Amei! A próxima paletinha é essa Da Ruby Rose É natural E ela tá fazendo muito sucesso Na 25 Só pra vocês terem uma ideia De estar esgotadas Essas paletas E eu tive a sorte De achar Essa daqui, amiga! Ela tem vários tons de verde Muito linda E... Olha a pigmentação Maravilhosa! Eu vou deixar o precinho na tela Porque eu ranquei Eu nem sei onde que eu coloquei, amiga! E por fim Não menos importante Eu comprei essa daqui Da marca Ludurana Eu paguei R$40,50 Mas vale muito a pena Essa paletinha Ela é linda Tem vários tons Maravilhosos Vou pegar Nossa! Só trisquei, amiga! Vale cada centavo É maravilhosa! Depois eu venho aqui Pra testar Tudo juntinho aí com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscreve aí no canal também Vai lá me seguir no Instagram Daquela forcinha E é isso Beijinhos E até a próxima! Às próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.